Viste sempre mais, deixa o resto pra trás E tudo que quiser você vai ter Venha para Pepsi, Pepsi tem o sabor de vencer O sabor é refrescante e borbulhante É o sabor de gostar É o sabor de conseguir e de chegar e de querer Agora Pepsi vai até lá com você Pepsi tem o sabor de vencer Pepsi tem o sabor de vencer